Tu quer ver ela Me mama aí, porque te bem E te dar uma suspensão porque você perdeu ele Me mama aí, o que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém